Eu estou me preparando pro ano que vem Seguindo e tentando encontrar-me nos braços de alguém Fugindo das coisas que são materiais Fazer como o Lor que seguiu sem olhar para trás Fugindo das coisas que são materiais Fazer como o Lor que seguiu sem olhar para trás Às vezes a gente não sabe o que pode perder E o que é mais importante só por não saber Que as coisas do mundo são perigos que a vida tem Prepara os amigos que tenho pro ano que vem Que as coisas do mundo são perigos que a vida tem Prepara os amigos que tenho pro ano que vem Olha, muito obrigado, meu amigo, pelo que eu acabei de dizer Devia ter lhe conhecido há mais tempo, mas foi um prazer Olha, muito obrigado, meu amigo, ter você comigo me faz bem Eu vou preparar os novos amigos pro ano que vem Fugindo das coisas que são materiais Fazer como o Lor que seguiu sem olhar para trás Fugindo das coisas que são materiais Fazer como o Lor que seguiu sem olhar para trás Olha, muito obrigado, meu amigo, pelo que eu acabei de dizer Devia ter lhe conhecido há mais tempo, mas foi um prazer Olha, muito obrigado, meu amigo, pelo que eu acabei de dizer Olha, muito obrigado, meu amigo, pelo que eu acabei de dizer Que as coisas do mundo são perigos que a vida tem Prepara os amigos que tenho pro ano que vem Fugindo das coisas que são materiais Fazer como o Lor que seguiu sem olhar para trás Que as coisas do mundo são perigos que a vida tem